Em relação à Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 Lei do Estágio do Estudante, assinale a alternativa correta. A duração do estágio, na mesma partigo concedente, não poderá ser inferior a dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 11. A duração do estágio, na mesma partigo concedente, não poderá exceder dois anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.